Esse homem foi preso em flagrante depois de tentar matar a ex-namorada, é Raidan, o nome dele, Mari? Esse seu nome é assim que pronuncia? Raidan, Percival? É Raidan. Raidan? Raidan. 29 anos, não aceitou o fim do relacionamento, peraí, 6 meses? 6 meses de relacionamento, a mulher termina, aí não aceita. Eu vou te falar, hein? Esse homem atacou a vítima com uma faca, tudo aconteceu dentro de um supermercado. Isso aconteceu uma semana depois do término deste relacionamento, a história que vem de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, veja. A jovem de 24 anos se recupera dos ferimentos. Foram golpes na mão, nas costas, no seio e no peito. Ele veio para me matar. Ele já veio com isso na cabeça. O agressor da auxiliar de limpeza é este homem. O ex-namorado, Raidan Albuquerque Alves, de 29 anos. Ele está preso. A auxiliar de limpeza foi atacada dentro de um supermercado, perto de casa. Ela estava na fila do caixa, quando foi surpreendida pelo ex-namorado. Eles estavam separados há uma semana, e Raidan apareceu dizendo que queria conversar. A jovem tentou se afastar dele, mas foi puxada pelo braço. Aí ele já tirou a faca da cintura, foi quando ele me disparou o primeiro golpe, que eu pus a mão na frente e pegou a primeira facada na mão. Aí depois da facada da mão, ele foi golpeando, onde acertou o seio, o peito e as costas. A auxiliar de limpeza conta que aproveitou o momento que o ex caiu para conseguir escapar. No momento em que ele foi para dar a terceira facada no peito, que a faca caiu no chão, e eu consegui acertar um pontapé nele e correr. Esse é o momento que Raidan foi preso pela polícia militar. Ele chegava em casa, foi algemado no quintal da residência, estava com cortes na mão e confessou o crime. O cabo Naves, que atendeu a ocorrência, mandou um áudio contando a versão do agressor. Ele falou que o único arrependimento dele era de não ter conseguido matar ela. Esse era o único arrependimento dele. A auxiliar de limpeza ficou seis meses com Raidan, mas decidiu colocar fim no relacionamento. Foi aí que o ex começou a mudar o comportamento. Ele tinha um ciúmes assim normal. Normal, de normal. Mas com o tempo foi passando a ficar pior. Aí foi onde eu quis terminar o namoro. Ela guardou as mensagens onde o ex fazia ameaças. Se eu te trombasse aqui agora, eu ia te dar um monte de tiro, entendeu? Eu ia furar a cabeça, só na cabeça. Eu nem ia ver a dor da morte. Tem até um vídeo gravado três dias antes das agressões. Você quer ideia? Você quer ideia? Então tá bom. Você vai ter ideia. Só que vai ser no caixão, entendeu? A auxiliar de limpeza é mãe de dois filhos pequenos de um outro relacionamento. Ela está com medo. O ex jurou que voltaria para tirar a vida dela. Eu tenho medo por mim, pela minha família e pelos meus filhos, né? Se eu mando nesse país na justiça, hein? 30 anos na cadeia trabalhando e poder pagar ainda as custas. Mas 30 anos direto, sem progressão de pena, saídinha, essas coisas. Não dá para falar que foi uma raiva de momento, né? Porque ele fez um vídeo ameaçando. Que de momento? Já planejou tudo.